Academista considera plano o Parlamento Nacional, com a parte do Sousa Careta Fomba, deputado Sira, a nessa corrupção legal. Academista Armindo Moniz Amaral considera política do Parlamento Nacional, que prevê o orçamento de Toconhat, onde o Sousa Careta Fomba, deputado Sira, a nessa corrupção legal, que sejam a facilidade, mas aproveitem o Sousa Careta, que sejam a parte do Sousa Careta, que sejam a discutir com a parte do Sousa Careta, mas depois de sejam a parte do Sousa Careta, que sejam a mecanismos fiscalização da NWM, que sejam a empat de agar, a empat de agar. Agora, o que é isso? Isso é o Sousa Careta Fomba, para que sejam a fiscalização. Sejam a fiscalização, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou falar, eu não sei o que é o resultado da fiscalização, quase que eu vou falar. Então, nós já estamos a público, não sei o que eu vou falar. Agora, se eu deixo o Sousa Fomba de Aglio, o que é a manutenção, eu vou falar para o público. O Sousa Careta Fomba, não sei o que eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. O Parlamento Nacional e a proposta do orçamento geral-estado prevê que o Deputado Sira atua ao serviço fiscalização e a base também a maior condição da diacotona. Equipa Cobertura, GMN.